Olá, na aula anterior falei de um artigo de Mark Hassenzau que verificou a hipótese que a avaliação do apelo, do nosso interesse por um sistema, é composta por dois conjuntos distintos de fatores, que ele chamou de hedônicos e ergonômicos. Ele não chegou a falar sobre avaliar emoções, afetos ou a satisfação do usuário com o sistema. Tudo que ele fez foi dizer que existem dois fatores, hedônicos e ergonômicos, que são importantes. Tá, mas e aí? Como medir isso? Nessa aula, iremos chegar um pouco mais perto da resposta. Satisfação, como sabemos, faz parte da definição da ISO 9241 para a usabilidade. E já que ao longo desse curso eu sustentei o argumento que a usabilidade pode ser medida e que essa medição deve ser válida e confiável, eu deixei a satisfação por último. É que não é fácil definir o que é satisfação. Veja bem, definir claramente um conceito é uma parte fundamental para que a gente possa construir um instrumento de medida. Mas como definir o que é satisfação? Além de ser difícil de definir, satisfação é um conceito que depende muito da pessoa e do contexto. É muito diferente de medir eficiência, que é uma coisa funciona ou não. Não tem meio termo. As medidas de eficácia e de eficiência podem ser feitas de diversas formas e todas elas muito objetivas. Mas mesmo que ainda não tenhamos abordado a medição de satisfação nesse curso, acabamos de ver que eficiência e eficácia não são a única coisa que importa quando vamos usar um produto. Afinal, muitas das coisas que consumimos não são realmente necessárias. Ou você nunca comprou uma coisa por impulso? E quanto aos jogos, já pensou que grande parte da diversão que temos jogando acontece justamente porque os jogos não são fáceis de jogar? Porque eles nos desafiam? Quando um jogo é muito fácil, ele perde a graça e não temos vontade de continuar jogando. Porém, no momento em que aceitamos que a resposta a um estímulo tem componentes que dependem do contexto e de aspectos subjetivos, o problema da medição toma uma dimensão muito diferente. Digamos que o estímulo não muda. O estímulo seria a realização da tarefa. A resposta ao estímulo é a nossa variável dependente, que é o que a gente quer medir. Agora, faz uma comparação entre a medição e a medição de eficiência e a medição de satisfação. No caso da eficiência, a nossa variável é a quantidade de recursos dispendidos, o que pode ser medido em segundos, quantidade de cliques, quantidade de erros, comprimento do percurso da trajetória do mouse, etc. Todas essas formas de medição são objetivas, quer dizer, elas não dependem de como o usuário realiza a tarefa, de como ele responde ao estímulo. Colocando de outra forma, o sujeito da pesquisa pode estar bêbado, com sono, sem vontade, ansioso. Nada disso interfere na obtenção do resultado da medição, o tempo para a realização da tarefa, quantidade de cliques, etc. Mas no caso da medição de respostas ligadas ao sujeito que realiza a tarefa, como a satisfação, as condições internas, a subjetividade, elas devem fazer parte da resposta. E, a meu ver, é aqui que reside a grande dificuldade de medir as respostas desse sujeito. Podemos pensar em alguns frameworks ou visões sobre o problema e usá-los para classificar os textos que o sugiro na bibliografia. Claro, você pode criar o seu próprio sistema de categorização, desde que cada categoria seja bem definida e que todas as categorias juntas sejam capazes de caracterizar qualquer instância, ou seja, qualquer caso, que deve ser classificada. Enfim, os frameworks teóricos para responder ao problema como medir uma resposta que está relacionada ao sujeito da pesquisa poderiam ser. A primeira é assumir que os componentes da resposta não são separáveis e que, portanto, não podem ser objetivamente acessadas. E a segunda é assumir que os componentes podem ser determinadas. A primeira abordagem teórica parte do princípio que o objeto de observação não está acessível aos nossos instrumentos, pois não sabemos definir o objeto de observação e, por conseguinte, não sabemos delimitá-lo. Uma vez que não se pode apontar uma instância do fenômeno que estamos observando, é impossível fazer uma medição objetivamente. A segunda visão teórica é mais coerente com a prática do método científico, pois ela parte do princípio de que o objeto pode ser discriminado ou identificado. Um exemplo de método que se alinha a esta visão são as medições de respostas fisiológicas ao estímulo, como a eletromiografia. Nesse caso, o padrão de comportamento é a ativação dos músculos da face, por exemplo, após a experimentação de uma emoção com valência positiva ou negativa. No caso da eletromiografia, a teoria sustenta a seguinte relação. Quando certos músculos faciais se contraem de determinada forma, a valência da emoção é positiva ou negativa. O mesmo se aplica à relação entre o suor da palma da mão e emoções negativas, o aumento do consumo de oxigênio e ansiedade, e outros exemplos. A relação entre a teoria e o método de observação é fundamental. Por isso, vamos ver algumas visões sobre o assunto, antes de passar a execução da medição em si. Legenda Adriana Zanotto